O Senhor de toda a luz Santo, exaltado, seja nosso Deus e Pai Exaltado, para sempre o exaltai Canta e louve lá nos céus Nosso Deus e Rei Jesus Exaltado, seja Deus Santo, santo, nosso Deus eterno Pai Santo, Deus nos bênçãos por Jesus Vede, vede, ao Senhor glorificai Vós os salvos pela cruz Sim, conosco, glória ao Pai Grande, vinde Exaltado, seja nosso Deus e Pai Exaltado, para sempre o exaltai Cantem, louve lá nos céus Nosso Deus e Rei Jesus Exaltado, seja Deus Santo, santo, santo Exaltemos nosso Deus Santo, Santo Exaltemos com fervor hoje e hoje Tributemos todos nós e nos santos se louvar Se louvar em alta voz hoje e hoje Exaltado seja nosso Deus e Pai Exaltado para sempre o exaltar Canta e louva e lá nos seus Nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus Santo, Santo